Vamos dar glória a Deus! Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Ninguém pode vencer o ungido Escolhido de Deus, não há céu pra perder Ninguém pode tocar o ungido Ele é servo de Deus e cheio de poder Quem afronta o ungido de Deus Tá brincando com fogo, quer morrer Nunca tente tocar no ungido Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Deus ungiu a Davi E encheu de poder Fez gigante cair Pra Israel vencer O invejoso Saul Procurou matar Porém foi destruído Porque no ungido não pode tocar Ninguém pode vencer o ungido Escolhido de Deus, não há céu pra perder Ninguém pode tocar no ungido Ele é servo de Deus e cheio de poder Quem afronta o ungido de Deus Tá brincando com fogo, quer morrer Nunca tente tocar no ungido Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Deus ungiu a Elias Um profeta fiel Porém ele perseguia Uma tal Jezabel Ela até tentou O profeta mata Mas caiu da janela Mas caiu da janela Morgueu e não perde no ungido Ninguém pode vencer o ungido Escolhido de Deus, não há céu pra perder Ninguém pode tocar no ungido Ele é servo de Deus e cheio de poder Quem afronta o ungido de Deus Tá brincando com fogo, quer morrer Nunca tente tocar no ungido Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Muitos servos de Deus Muitos servos de Deus Muitos servos de Deus Tá brincando com fogo, quer morrer Nunca tente tocar no ungido Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Tá tocando no ungido Tá brincando com fogo Não toca no ungido de Deus não, hein Ninguém pode vencer o ungido Escolhido de Deus, não há céu pra perder Ninguém pode tocar no ungido Sabe por que muita gente toca? Porque toca no ungido de Deus Tá brincando com fogo O ungido de Deus, não é só pastor não O ungido de Deus é o zelador da igreja Quem afronta o ungido É aquelas irmãs da cantina Tá brincando com fogo, quer morrer É aquele que aceitou Jesus longe de coração Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Não toca nele não